Música Concentrados, foi assim que os novos servidores da Assembleia acompanharam de forma presencial todas as informações sobre as especificidades do trabalho da Polícia Legislativa. A apresentação foi feita pelo professor Lésio César, que ressaltou durante a explicação um novo pensamento sobre o que é ser de fato um policial legislativo. Embora seja considerado algo desde a Constituição de 88, a gente resolveu mostrar para eles a importância de uma visão nova, de eles começarem a pensar a Polícia Legislativa, não só se adaptarem a um modelo já existente, algo que está sendo, às vezes, já obsoleto. Então a gente está trazendo mudanças, inovações nesse pensar. Paulo Vitor está animado para colocar esse pensamento inovador em prática. O pensar novo é ser diferente, começar a agir como polícia e não só espelhar como a gente espelhava apenas a Polícia da Câmara e do Senado. O secretário da Polícia Legislativa acompanhou todas as orientações e disse que os servidores vão trabalhar ainda mais preparados na nova sede da ALEGO. Nós temos que chegar lá inovados, com equipamentos novos, com aparelhagem mais moderna, trazendo mais segurança para o poder legislativo. E esse pessoal que está chegando agora vai somar aos nossos colegas para que a gente possa trazer uma melhor segurança para a casa. A sexta semana de integração dos novos servidores da ALEGO aconteceu por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas e Escola do Legislativo. Nós conseguimos aliar eventos virtuais, um evento presencial com esses novos servidores, conhecer o melhor a casa, conhecer o melhor atividade fim que a gente realiza aqui na Assembleia.